Bem-vindo, Sagitário, obrigado por ouvir sua leitura de 12 de dezembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família, então se inscreva ao canal, para não perder nada. Você se encontrará em um espaço de cabeça prático, mais otimista hoje, querido Asher, enquanto o Sol manda um beijo para Saturno. Use essa energia para articular ideias, conceitos e emoções que são importantes para você, pois isso o ajudará a se sentir mais no controle de sua situação. Enquanto isso, a Lua de Leão compartilha uma troca de apoio com Kiron, permitindo que você encontre a paz interior ao canalizar seu ego de maneira saudável. O Asher encherá de doçura esta noite, quando Luna se conectar com Marte, ajudando você a recuperar a emoção e a paixão em sua vida amorosa. Não importa como seja seu status de relacionamento. Você está se sentindo bastante desorganizado e caótico hoje. Seus pensamentos tendem a fluir em várias direções hoje. O resultado é que você não conseguirá encerrar nenhum projeto hoje. Você precisa se concentrar. Tente algum exercício mental e não consulte outras pessoas, pois conselhos contraditórios tendem a confundi-lo ainda mais. Você se sentirá esperado a limpar sua vida de itens indesejados e peso morto esta manhã, querido arqueiro, quando a Lua de Câncer se conectar com Urano. Siga seu instinto se ele o levar para as tarefas domésticas ou para se organizar, ou essas vibrações eficientes podem escapar por entre os dedos. Seu humor pode piorar no final da tarde, quando Luna forma aspectos desequilibrados com o Sol o Saturno, e será difícil esconder sua insatisfação. Tente monitorar sua reação às decepções, ou você pode acabar em uma luta desnecessária pelo poder. Felizmente, a vibração vai melhorar quando Luna mandar um beijo para Netuno mais tarde esta noite, tornando-a uma ótima noite para relaxar em casa. Dê um pequeno passo de cada vez hoje. As coisas não são tão loucas quanto parecem. Se você se antecipar, precisará apenas passar os próximos dias juntando tudo antes de seguir em frente. O bom senso está com você nas pontuações, querido Sagitário. Procure maneiras de se fortalecer por meio de atividades que melhorem e fortaleçam sua vida e seu futuro, se eles não o encontrarem primeiro. O Sol em seu signo se conecta favoravelmente com Saturno em seu setor de comunicações, e você pode desfrutar de bons conselhos, notícias práticas e conversas úteis. Você aprecia pequenas realizações hoje. Aplicar-se a atividades mentais e de aprendizado pode trazer recompensas no futuro. Movimentos ousados fazem pouco sentido com as energias do dia, que tendem a favorecer ações realistas, deliberadas e moderadas. Estudos, treinamento e desenvolvimento de habilidades podem estar em foco positivo. Na segunda-feira, esforce-se para não deixar suas emoções se confundirem com suas escolhas financeiras. Com a lua no sensível câncer, você pode estar de mau humor, e particularmente duro consigo mesmo se deixar as contas se acumularem. Em vez de ficar frustrado, prepare um bule de chafote, respire fundo algumas vezes e comece a analisar. Depois de descobrir o que precisa ser feito, você já está no caminho da recuperação. Você pode precisar fazer alguns sacrifícios, mas se puder ter uma visão de longo prazo, não vai doer, muito, tanto. No meio da segunda-feira, a lua gira em leão em sua nona casa visionária, mostrando como estabelecer uma base sólida para sua grande visão. Quando você controlar seus gastos e um plano para manter as coisas reais, poderá começar a economizar para alguns desses sonhos, como voltar para a escola ou para aquele retiro de yoga nos trópicos. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Concentre-se em melhorar suas habilidades de comunicação, Sagitário. Você pode ver uma diferença notável em como se comporta em uma conversa com foco profissional quando o Sol em seu signo faz sestil com Saturno em Aquário. Em vez de ser uma personalidade grandiosa, a influência de Saturno pode ajudá-lo a amadurecer de uma maneira inesperada, mas única. Você pode ver uma diferença em suas habilidades de pensamento, processamento e comunicação ao trabalhar com outras pessoas. Se a conversa for mais estressante, você também pode perceber como lida de maneira diferente com o estresse. Dê a si mesmo o crédito onde o crédito é devido por suas melhorias durante este sestil. Esta lua encoraja o foco, mas o foco é estar em suas emoções hoje, Sagitário, e considerar maneiras pelas quais seu mundo financeiro e espiritual estão interligados. Você acha que o dinheiro tem influência demais sobre suas necessidades e desejos? Quando você quer algo que só o dinheiro pode comprar, para que serve? Essas são questões importantes que podem levar a uma reflexão mais profunda e, a longo prazo, podem ajudá-lo a ver as coisas de uma nova perspectiva que funciona a seu favor. Muitas vezes, as lições espirituais que acompanham as experiências financeiras são desafiadoras. Mas eles são recompensadores por si mesmos no final, Sagitário. Números da sorte Seus números da sorte para 12 de dezembro são 14, 36, 41, 9, 27, 45 Amor diário Notícias cósmicas fortes e poderosas esperam por você e seus relacionamentos hoje, Sagitário. Isso ocorre porque nosso glorioso Sol, agora acendendo sua primeira casa solar de identidade, seu signo do zodíaco, se conectará em um cestil com o poderoso Saturno, agora em sua terceira casa solar de comunicações. Este seria um dia marcante para conversar com o seu primeiro e único sobre os planos que você gostaria de construir. Comunique-se em meios práticos realistas. Se vocês criarem uma estratégia juntos, ambos poderão descobrir que podem se manifestar de forma mais fluida e potente. Além disso, considere discutir viagens divertidas nas quais você gostaria de se aventurar no próximo ano. Limites são essenciais em qualquer relacionamento saudável, mas pode haver um terceiro que exercerá uma influência perturbadora em seu relacionamento. Você não foi capaz de identificar a pessoa que está exercendo uma influência sutil, mais definitiva, em seu relacionamento. Seu parceiro alertou sobre essas interferências, mas você ignorou esses avisos ou preferiu não se envolver profundamente nisso. As coisas não serão mais ignoradas e você precisará pensar profundamente sobre como lidar com essas interferências. Seu parceiro há muito atrás sua atenção para a interferência de uma terceira pessoa em seu relacionamento e hoje ele e ela se sentirá justificado quando você começar a perceber que as preocupações de seu parceiro são absolutamente genuínas. Seu parceiro tem informações valiosas que você pode usar para lidar com a situação, mas as experiências anteriores o ensinaram a ser cauteloso. No trabalho Você pode ter a chance de fechar negócio com um dos maiores clientes. Vá em frente com sua decisão de assinar um contrato de longo prazo com eles. O cliente tem muitos recursos financeiros e, portanto, reduzirá a pressão econômica sobre sua empresa. Demonstre bom senso e bons negócios para o cliente se quiser escolher mais negócios com eles. Você se sente espiritualmente conectado ao seu trabalho. Este é um tema relevante para refletir hoje, pois a lua está em leão e na sua nona casa. Quais são as coisas que você pode fazer que lhe permitem ter uma experiência maior fazendo o que você faz? Maior no sentido de que conecta você a algo maior do que você, algo em que você acredita, algo em que tem fé. Isso permite que você experimente muito mais realização e significado por meio de seu trabalho. Tantas pessoas estão insatisfeitas fazendo o que fazem, porque suas vidas espirituais e profissionais são mantidas separadas. A verdadeira espiritualidade é uma vida em que o sagrado se expressa em todos os aspectos da sua vida, inclusive no seu trabalho. Saúde Há uma grande chance de você enfrentar um estresse considerável relacionado ao trabalho hoje e isso pode levar a certos problemas de saúde, como enxaqueca ou hipertensão. É melhor começar o dia com uma rodada de exercícios, yoga ou meditação, pois isso o manterá calmo e o ajudará a superar os problemas físicos. Tente evitar que o estresse afete sua paz interior e você desfrutará de um dia muito mais proveitoso. Os relacionamentos podem passar por alguns momentos desafiadores hoje, sagitário, tornando importante que você encontre equilíbrio e harmonia dentro deles. Falar aberta e honestamente sobre seus sentimentos pode ajudá-lo a ver os outros cara-a-cara, ao mesmo tempo em que libera energia negativa. A florita é uma pedra relaxante que ajudará sua energia a diminuir um pouco hoje. Faça um banho de espuma para você. Coloque um pedaço de flor na água e mergulhe na energia curativa e quente. O espinafre é um superalimento com vitaminas, minerais e antioxidantes. Faça uma salada de espinafre com molho de queijo azul, bacon e abacate para um almoço rico e nutritivo, sag. Família e amigos O dia é mais adequado para surpreender seu parceiro com um presente ou gesto romântico. Ultimamente, outras coisas têm exigido sua atenção. Você deu valor ao seu parceiro. Agora é hora de mostrar sua gratidão e ter certeza de que ela será retribuída de todo o coração. No entanto, ignorar seu parceiro hoje pode levar ao estresse no relacionamento. Este pode ser um dia surpreendentemente estimulante. Portanto, se as coisas parecem ir de 0 a 61 piscar de olhos, bem, não fique muito surpreso. A lua está passando por câncer e sua oitava casa de amor e intimidade, então é seguro dizer que você tem estado bastante pressionado ultimamente. La Luna fará um trigo no fluido com Júpiter em peixes e sua quarta casa de lar e família, lançando um agradável tom rosado ao longo do dia. Embora você possa percorrer toda a distância no quarto, parece que você se sentirá em casa onde quer que esteja. Intimidade física e estabilidade emocional podem andar de mãos dadas agora. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!